Você quer fazer uma identidade visual completa com tela de live começando, overlay de jogo, de chat, alertas e muito mais? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo isso e também vou te ensinar a colocar no OBS. Aqui em cima você pode ver que tem um monte de coisa, tem design de destaques, tem gaming, tem logo que você pode fazer no seu canal, enfim, várias coisas, coisas pro seu YouTube também. Você vai achar aqui, ó, capa pra YouTube, banner pra YouTube, card de tela final, muita coisa. E se você quiser, eu vou deixar alguns vídeos que eu já gravei sobre esse site aqui na descrição, tá? Agora como a gente tá fazendo um vídeo sobre overlay, vou digitar aqui agora nessa barra de pesquisa, overlay. Aqui você vê que tem 1.267 resultados pra pesquisa de overlay. Tem muita coisa aqui, né? Então aqui na esquerda tem meio que um filtro que você pode escolher, ó, tem muita coisa pra pesquisar. Ó, aqui são os temas, tem OBS, 16x9, 8-bit, vertical, de Among Us, de COD, Brasil, enfim, corrida, futebol, um monte de coisa. Você pode pesquisar gaming, ou você pode vir aqui em Mixed, botar em Best Selling, botar em Newest, que em inglês é misturado, mais vendido e mais novo. Só que não é tudo pago aqui. Como você tá vendo, essa é a primeira aqui, ó, free. Olha só, de graça. É só você clicar e baixar, personalizar da forma que você quiser. Então vamos escolher uma aqui agora pra gente personalizar e construir a nossa identidade visual. Eu vou descer aqui, eu vou escolher uma bem clean. Vocês sabem que quem me assiste aí sabe que eu não gosto de coisa poluída. Então eu vou escolher uma mais clean possível. Aqui tem bastante coisa, algumas são um pouquinho mais poluídas, algumas meio estranhas, meio fake, mas tem muita coisa legal. E mesmo que você clique em uma que você não goste, por exemplo, essa daqui, tá? Ela tá com um fundo de exemplo só, tá? O ideal é ser sem fundo, né? Porque é pra botar você. Tá com umas coisinhas aí meio desnecessárias. Eu vou clicar nela e vou deixar ela só com a bordinha da webcam, que é como eu costumo deixar na minha lá. Fica bem melhor assim, muito mais clean e assim que você pode utilizar. Agora é o seguinte, como que funciona essa personalização aqui? A primeira coisa que você vai fazer é tirar esse fundo, porque você não quer um fundo na sua imagem. Se você tiver algum fundo lá, vai atrapalhar o seu game, vai tampar tudo. Então o que você quer é só a bordinha que você possa mexer lá no seu canal, beleza? Então primeiro de tudo, você desce aqui, ó, onde tá escrito background, você vem e coloca aqui no image, beleza? Aí ele vai ter essa imagem azul aqui, que é essa cor que tá aqui, onde tá em background. Se você mudar a cor, a cor vai mudar lá também. Então vamos colocar sem fundo, que é esse quadradinho aqui. Se não tiver nessa aba recente, você vem em colors e aqui embaixo vai ter o quadradinho da cor transparente, beleza? Feito isso, agora o que a gente pode tirar pra poder ficar melhor essa overlay? Se você gosta de overlay poluída, com bastante coisa, pode usar à vontade, mas eu não recomendo. Eu gosto de usar overlay com pouca informação, só com a sua webcam, um framezinho ali mostrando quem foi o último seguidor, coisa do tipo. Então agora a gente vai vir aqui em frame, que é essa aba azul aqui, ó, que você pode mexer, diminuir, mudar pra onde você quiser. E rodar também, caso você queira rodar isso aqui. Então, ó, se eu quero usar essa parte aqui, vamos supor que você quer usar só isso daqui, pra deixar como se fosse uma partezinha ali de cima do canal, ó, assim, tá? Eu não gosto de usar isso aqui, então eu vou botar em no image e vai tirar. Mas aí funciona da mesma forma, você pesquisa aqui outras, você pode aumentar, diminuir, mudar o formato, clicando aqui na direita, ó, você pode ver que tá mudando, tá? Tá mudando o estilo. Mas eu não quero, pode mudar a cor também, preto, azul, cinza, enfim, cor que você quiser. Mas não queremos frame, então eu vou clicar em no image aqui nesse olhinho e já vai tirar. Eu vou colocar um fundo aqui pra vocês verem, só pra você entender o que que tá acontecendo nesse fundo aqui, tá? Vou deixar esse fundo azul, só pra vocês conseguirem visualizar o que eu tô fazendo, depois eu tiro o fundo de novo. E agora a cor dos ícones, tá vendo esses íconezinhos aqui embaixo? Eu vou usar só o do YouTube, então eu vou puxar ele pra cá. Essa escrita aqui também eu vou puxar pra cá, que é a que é do YouTube. E agora eu vou mudar o cor do ícone pra vermelho. Esse vermelho aqui foi o mais bonitinho, tá? Percebe que todos os ícones mudaram. Se você quiser fazer o upload de alguma imagem, é só você botar aqui em adicionar gráfico, tá? Você vai adicionar uma imagem nova ou adicionar um texto novo, fica à vontade, certo? Bom, vou posicionar aqui ela no meio, no lugar que eu quiser. Aqui tá legal. O headshot eu vou colocar aqui embaixo dela. Headshot, é porque tá escrito headshot aqui, tá? Mas a gente vai mudar isso. Esse texto aqui é esse daqui, ó. Percebe que eu cliquei nele e ele já apareceu aqui selecionado. Vou desselecionar, ficou tudo igual, na mesma cor. Aí quando eu clico em headshot, ele seleciona exatamente o que eu quero. Vou escrever aqui agora Ian Vorkman, que é o canal do meu YouTube. Não precisa colocar isso no canal, tá? Mas eu vou colocar porque... Vou mostrar pra vocês, muita gente gosta de colocar, fazer uma propaganda do próprio canal. E tá aqui o meu canal, Ian Vorkman e a Bordinha, certo? Agora o resto que a gente não vai utilizar, vamos apagar. Então aqui onde tá escrito top donation, eu vou mudar isso aqui. E eu vou escrever último follow, que é o último seguidor, tá? Eu gosto bastante de colocar isso. Aqui último follow. Vou arrastar pro lado. Vou arrastar aqui um pouquinho pra cá. Pronto, ficou bem clean. Aí aqui do lado vai aparecer o último follow. Bom, tecnicamente, nosso overlay tá finalizado, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou excluir tudo que eu não vou usar. Esse last subscriber, que é o último sub, vou clicar nele aqui nos três pontinhos e esconder. Se seu site estiver em inglês, vai tá mais ou menos assim. Vou clicar aqui nos três pontinhos e vai tá show ou hide, que é esconder em inglês. Eu vou sair escondendo tudo que eu não estiver utilizando. O que eu quiser utilizar, eu modifico, né? Fica a seu critério. Mas o que eu não for utilizar, eu escondo. Então, basicamente, tá pronto. Você também pode mudar aqui, live cam, window color. Se você quiser mudar essa bordinha aqui quadrada, você pode botar da cor que você quiser. Vermelho, azul, roxo, preto, a cor que você quiser. Mas eu costumo deixar ela branca. Eu acho branco legal. Aparece em todos os jogos. É bacana. Eu já utilizei, inclusive, essa que você tá me vendo aqui, ó. Ela é branca, tá? Eu já utilizei bastante nas minhas lives também. Eu utilizo hoje em dia. Ah, eu vendei branca. É legal, eu gosto. Mas fica a seu critério. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, você pode ver um background, se você quiser. Ou você também pode explorar outras overlays dentro desse site. Se você descer, ele vai te mostrar aqui, ó. Vou botar pra português. Suas seleções aplicadas a modelos semelhantes. Ou seja, o que você clicou, ele te deu uns modelos semelhantes. E você pode fazer da mesma forma. Clica nela e personaliza como você quiser. Aqui também é a mesma forma. Overlays parecidas. Bom, finalizamos ela. Vou colocar o fundo transparente. Cliquei em cores. E selecionei transparente. Agora você não tá enxergando mais nada, porque é branco atrás de branco. E agora eu vou aqui em cima entrar na minha conta. Se você não tem conta, cria. Lembra de criar pelo link que eu deixei na descrição, pra você entrar nesse site. E fazer login na minha conta. Enfim, tô logado aqui agora. E aqui em cima você pode ver, ó. Minha voca, meu acesso ilimitado. Usuário, enfim. Minha conta, minhas pastas. Você pode fazer o que você quiser. E olha que ferramenta legal que eles têm aqui agora. Você pode só clicar em download. E ele já vai baixar pra você. Ou clica aqui. Eu recomendo muito que você clique. Isso é novo. É uma ferramenta de crop. Que é pra cortar e editar. O que você pode fazer aqui? Você pode botar a imagem do tamanho que você quiser. Essa imagem aqui, ela tem 1280 pixels por 720. Tá? Altura e largura. Mas o tamanho padrão das overlays que a gente usa é 1920 por 1080. Então, 1080. Certo? Mudei aqui pra onde que eu quiser. E vou fazer o download agora dela. Posso também adicionar uma nova imagem. Mas não precisa. Não quero. Então, só fazer o download. Aqui em cima já vai mostrar que tá fazendo o download. Processando a sua imagem. E quando estiver pronto. Está pronto. Eles vão te mandar um e-mail avisando. Olha só. Recebi aqui um e-mail. Aqui da PlaySeed. O de cima não dá pra ver muito bem. Mas tá dizendo, ó. PlaySeed a sua imagem foi processada. Sei lá o que. Bom, você pode ir lá no teu e-mail baixar. Vai ficar salvo lá. Ou aqui na sua galeria. Clica aqui pra dar baixar. Pronto. Baixei. E agora vamos colocar no nosso OBS. Bom, vou clicar aqui em fonte. No maisinho. Ou com o botão direito. Adicionar. Vou escolher uma fonte de imagem. Lembrando. Se a sua imagem que você baixou lá. É um vídeo. Uma imagem animada. Você põe fonte de mídia. Se ela for uma imagem estática. Como essa que eu acabei de baixar. Você vem em imagem. Certo? Agora eu vou escrever aqui. Overlay. PlaySeed. Arquivo de imagem. Vai lá procurar no teu PC. Explorar. Tá. Vou vir aqui em download. E tá aqui agora a última imagem que eu baixei. Dia 6 de 2 menos de 40. Ok. E aqui tá a nossa overlay. Olha que perfeito. Olha que perfeito. Eu vou até botar minha webcam lá. Faço questão de botar minha webcam lá. Pra você ver como fica legal a sua overlay. Pronto rapaziada. Tá aqui feito. Olha que incrível. Overlay perfeita. Uma borda perfeita de webcam pra você. E tá aqui a nossa imagem salva. Olha só. Animal né? Olha só. Aqui em cima eu posso botar a última doação. O último seguidor. O que eu quiser colocar. Aqui embaixo tem a propaganda pro meu YouTube. Essa overlay tá excelente. Pra mim isso é um overlay profissional. É um overlay que você pode usar. Pra tudo que você quiser. Profissional e clean. Vamos pesquisar aqui. Stream. Starting. Soon. Bom. Vocês podem ver que eu entrei aqui no starting soon. Tem vários overlays de exemplos. Você pode pesquisar também stream. Ou qualquer outra coisa. E você encontra o que você quiser aqui. Tem muito template bacana. Se você passar o mouse em cima. Por exemplo. Esse daqui que eu achei muito legal. Você pode ver que ele reproduz. Como é que vai ser a animação dele. Então olha. Ele vai ser mais ou menos assim. Ou então eu posso botar aqui em cima desse. Tem vários. Tem literalmente vários. E percebe que alguns. Olha. Esse aqui é animal hein. Olha aqui da direita. Irada. Esse aqui também. Você pode mudar a cor dele. Tem alguns que se eu botar o mouse em cima. Ele vai mudando de cor. Tá vendo? São vários templates diferentes. E você pode literalmente mudar tudo que tem aqui. Eu vou pegar esse daqui com um personagem aparecendo. Deixa eu ver um. Que eu tinha. Esse aqui é animal. Tá escrito Battle Time. E essa capa desse carinha aqui de máscara. Mas se você quiser. Ele pode virar simplesmente o teu nome. Ou então Live Começando. Olha que maneiro que fica o layout desse daqui. Botar o mouse em cima. Ele tá animado. Olha lá. Vai passar uma fumacinha. Se liga. Olha lá. Olha que maneiro. Você pode botar esse Battle Time. Pode mudar a Live Começando. Várias coisas legais. Eu tô pensando em utilizar esse de exemplo. Ou esse daqui. Eu acho que eu vou nesse daqui. Que eu gostei mais. As cores me atraíram mais um pouquinho. Esse daqui é um exemplo que tem música. Então aqui embaixo você pode ver. Você pode selecionar com áudio. Ou sem áudio. É só você fazer por aqui. E o mais legal desse site. É que você pode fazer tudo isso que eu tô fazendo por aqui. Através do seu telefone. Eu posso também trocar. Se eu clicar em Replace. Ou clicar em Listen. Ele vai tocar a música que tem aqui. Eu não vou colocar. Pra não dar nenhum problema direito autoral. E também recomendo que se você for utilizar isso. Não use a música que tá aqui. Tenta botar a música por fora. Mas se você quiser colocar a música. Também fica bem legal. Olha que legal também que eles dão aqui pra gente. Aqui tem como adicionar um novo slide. Então se eu quiser colocar esse daqui ó. Que tá exatamente assim. Mas se eu quiser no final. Colocar mais um slide. E fazer uma outra coisa. Ele aparece também. Então eu posso pesquisar aqui um monte de coisa. Intro, mockup. Posso fazer o que eu quiser aqui atrás. Que vai ter várias opções. Pra eu colocar também pra aparecer depois. Então isso é bem bacana. Então agora vamos lá. Eu vou escrever aqui ó. Stream Starts 1. Vou botar. Live. Começa. Já, já. E aqui embaixo. Vou tirar isso daqui que eu não quero isso. Vamos ver como é que ficou. Olha como ficou aqui. Eu editei o texto. A live começa em breve. O começa ficou menorzinho. Eu posso aumentar se eu quiser. Olha. New Feature. Ele tá dizendo aqui que tudo que você faz. Já fica salvo. Pra se você sair do site sem querer. Ele já vai ficar salvo na tua conta. É só você voltar aqui. Então lembra de fazer o cadastro da sua conta. É só colocar e-mail e senha. Não vai pedir mais nada. Você faz em menos de um minuto. Tá bom? E aqui o fundo. Você pode trocar o fundo. Você pode botar uma foto sua. Olha só. Eu vou botar esse daqui. Tá aqui escrito fundo abstrato. Eu posso pesquisar alguma coisa. Vou botar Space. Vou botar um fundo de espaço. Só pra ilustrar aqui. Ó. Aqui são fotos. Isso aqui são vídeos. Eu vou botar esse aqui do computadorzinho. Olha que maneiro. Vamos ver como é que fica. Olha só. Não combinou muito as cores. Mas ficou legal. Né? Tipo. Você pode ver que tem um computadorzinho atrás. Vamos ver como é que ficou. Vou dar play aqui. Olha. Ficou mais ou menos assim. A live começa em breve. Um cara mexendo no teclado atrás. E no mouse. Ficou bem maneiro, né? Dependendo do seu estilo de live. Fica legal. É só mudar um pouquinho o layout aqui. Você pode botar uma música. A música que eles colocaram ficou bem maneiro. Então vamos mudar a cor pra ficar combinando. Vou botar uma cor. Talvez um amarelo em volta. Olha como que você pode mudar tudo que tem aqui. É muito maneiro isso. Te dá a opção de você mudar literalmente tudo que tem aqui disponível. Olha. Amarelo. E aqui eu vou botar um vermelho. Só vou escolher aqui esse vermelho. Acho que vai combinar. Não combinou muito não. Mas a cor eu também posso mudar. Vou deixar esse aqui talvez em... Deixa eu ver um... Ó. Ficou melhorzinho. Melhorzinho em fundo preto. Posso botar aqui office também. Ou então game. Você pode pesquisar coisa de game. Tá? Olha esse aqui. É que tem uns que são vídeos. Eu acho legal botar o videozinho aparecendo. Deixa eu ver algum de game. Eu não quero enrolar muito não. Só quero mostrar pra vocês que é muito legal. E você pode botar muita coisa aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vou tirar o som. Porque eu não quero o som. Então ó. Tem muita foto. Tem coisa estática. Aqui tem uns videozinhos. Tem um molequinho jogando aqui ó. Vamos ver. Aqui o cara com o controle de PS4 na mão. Bom. Vou deixar assim mesmo. Não vou editar muito tá? Tá meio feio as cores. Não tá muito combinando. Mas é que eu não tive tempo. Mas aqui também se você quiser. Você pode tirar a foto clicando em no image. Aqui onde tá aqui em cima. E também tem aqui upload image or video. Você pode botar um video seu. Ou uma foto sua. O que você quiser. Também pode botar a velocidade dele mais rápido. Botar as figuras. Aqui são essas bolinhas em foto aqui. Outra cor. Vou deixar em branco mesmo. Vou dar um ok. Ó. Ficou pronto. Vamos ver. E o mais legal é que quando fica pronto. Ele te manda um e-mail. Se você resolver salvar ele. Ele te manda um e-mail de quando tá pronto o download. Pra você botar onde você quiser. Bom. Vou dar um ok aqui. Olha como ficou. Lembrando que não combina muito né. As cores que eu escolhi com o layout. Mas é só pra ilustrar pra vocês. Como é possível alterar tudo. E se você não gostar desse. Tem diversos outros também nessa plataforma. Então agora que baixou. Eu vou vir aqui no meu OBS. Em cenas. Vou clicar em fonte. Como é um arquivo de vídeo. Vou botar aqui fonte de mídia. E aqui eu vou botar aqui. Overlay. Live começando. Pode botar como você quiser. Agora eu vou clicar em explorar. Pra achar esse arquivo no meu PC. Vou vir aqui em acesso rápido. Vou vir aqui em downloads. E apareceu aqui ó. Twitch Streaming. Startup Zoom. Cliquei em ok. Ela já vai aparecer aqui. É importante que você clique nessa opção de loop. Pra ele assim que terminar. Continuar rodando. Porque senão ele vai acabar uma vez. E não vai rodar mais. Vai ficar essa tela preta aqui sem nada. Então deu isso. Aperta um ok. E já está aqui a nossa cena de live. Vou tirar meu webcam. Pra ficar melhor pra visualizar. Pera aí. Pronto. A live começa em instante. E você pode colocar uma música aqui atrás disso. Como você quiser. Se você quiser aprender a colocar a música. Pode vir aqui no maisinho. Captura de entrada de áudio. E colocar a música. Ou então simplesmente colocar uma música. Tocando no seu PC. Que vai tocar aqui também. É só você vir aqui na barra de pesquisa. E colocar alertas. Ou então alerts em inglês. Então agora você pode ver que já tem vários alertas pré-feitos. Vários presets. Que se você botar o mouse em cima. Ele muda. Você pode botar o que você quiser. Tá bom? Esses daqui são os mais legais na minha opinião. Eu até pensei em fazer isso pro meu canal. Mudar o meu que eu já tenho. Enfim. Vou mostrar pra vocês como que você personaliza. E como eu falei no início do vídeo. Como você pode configurar esses alertas. E colocar no seu OBS. Então sem mais enrolação. Vamos escolher um aqui bem legal. Esse daqui é maneiro hein. Ó. Legal. Mas vai ficar muito pequeno esse daqui. Eu gostei desse vermelhinho aqui. Achei bem clean. Achei bem clean esse vermelhinho. Vou clicar nele aqui. Aqui você pode ver que tá em inglês. New Cheer. Isso aqui é Beats. É torcida em inglês. Que se refere pra Twitch. Então esse alerta aqui. Ele vai servir pra qualquer plataforma. Você pode personalizar ele pra live que você quiser. Se você quiser botar um novo inscrito pro YouTube. Um novo like pro Facebook. Estrelas. Beats pra Twitch. Qualquer coisa você pode botar aqui. Primeiramente vamos mudar esse New Cheer. Que eu quero botar em português. Nada de inglês aqui. Clica em cima dele. E aqui na esquerda você pode ver que você pode mudar. Se eu clicar no olhinho. Ele some. Se eu clicar aqui eu vou botar novos Beats. Eu até gostaria dessa fonte. Então a fonte pra quem não sabe é o estilo de letra. Você pode clicar nessa setinha e mudar pra qual você quiser. Beleza? Então eu vou botar aqui essa mesmo. Tá legal. Se você quiser ver o nome é essa daqui. 6809 Charging. Tá? Você pode até também favoritar. Pra você ver aqui em Saved. As que ficam favoritadas. Beleza? Então. Novos Beats. E aqui embaixo eu vou deixar sem nada. Uma dica pra vocês agora. É quando você for configurar os seus alertas. Deixa só o que que é o alerta. Não coloca nada. Tipo o nome da pessoa. Quantos foram. Porque na hora de você configurar ele lá no seu Stream Elements. Que é onde eu vou mostrar pra vocês. Vai meio que tampar. Tá? Porque nem sempre vai ser a mesma pessoa. Então deixa aqui só o que que aconteceu. Então o que que aconteceu. Foram novos Beats. Vou aumentar aqui um pouquinho. E pronto. Deixei aqui meio centralizado. Novos Beats. Beleza? Aqui embaixo sem nada. Vou tirar no olhinho. E aqui embaixo. Na direita. Você pode ver que tem as cores. Tá? Shapes Color. Que é essa parte que tá em vermelho. Posso mudar pra qualquer uma. Azul. Outro azul. Aqui tem Custom. Posso botar a cor que eu quiser. Botar um rostinho. Você pode fazer um pra cada cor também. Né? Fica bem legal. Olha só. O rostinho ficou legal. Mas eu preferi o vermelho. Vamos deixar no vermelho. Então apareceu novos Beats. Aqui. Banner Color. É essa cor de fundo. Então posso botar amarelo. Posso botar branco. Posso botar preto. Pode botar a cor que você quiser. Da mesma forma. Tá bom? Voltei pra que tava. E aqui embaixo. É o cara em Background. Isso é importante também. Você pode botar um fundo. Ou você pode botar sem fundo. Pra aparecer só isso. Então eu vou botar aqui sem fundo. Que é essa parte transparente. Beleza? Bom. Tá feito aqui o nosso alerta. E agora eu quero só mudar a imagem. Porque não tem cogumelo na Twitch. Nem nada no meu canal que se refira a cogumelo. Então aqui. O Beats é um diamante. Então eu vou botar aqui o diamante. E olha só que legal que fica. Eu posso botar aqui também Diamond. Que é diamante em inglês. Não tem faixa que aparece. Posso botar esse. Posso botar esse fera aqui. É um Trapper. Esse daqui. Enfim. O que você quiser. Vamos ver se tem Beats. Será que ele reconhece Beats? Não. Acho que ele vai pra Bitcoin. Aqui ó. Uma coisa de Bitcoin. Mas enfim. Vou botar o diamantezinho. Que eu achei bem clean. Bem legal. E agora. É basicamente isso. Tá feito o nosso layout. Nosso alerta de Beats. Bom. Eu entrei aqui no site do Stream Elements. Pra mim é o melhor lugar. Pra personalizar a sua overlay. Tipo. Não fazer overlay. Mas personalizar ela. E tudo junto. E depois botar no OBS. Tá? Então eu vou clicar aqui em ferramenta de stream. Minhas overlays. E vou colocar aqui novo overlay. Vou criar aqui em qualquer resolução. Botar alerta. Alertas. Desplace it. Beleza? E aqui no maizinho. Eu vou criar alertbox. Ele já tem um alertbox. Que é o padrão do site. Só que a gente não quer coisa padrão né. A gente quer coisa personalizada na nossa cara. Então eu vou clicar aqui no follower alert. Que é o alert de follow. E vou mudar a imagem em set image. E vou pegar aquela imagem que a gente acabou de utilizar. Vou botar aqui em upload. E aqui. Eu vou fazer o upload da imagem que a gente acabou de baixar. Vim aqui. Então eu vou pegar aqui a imagem que a gente acabou de baixar. E vou arrastar pra cá. Que é do novo seguidor. Vou deixar ela do tamanho que eu quero. Pequenininho. Pra não ficar com espaço a mais. O tamanho da imagem. Vou fazer o upload. E agora eu vou clicar em submit. E agora quando eu botar aqui em emular. Que é simular. É uma alerta de follow. Olha só. Ele vai aparecer assim como se fosse um seguidor. Tá tudo distorcido. Tá tudo esquisito. Mas é porque olha só como é que tava. Tava aqui achatado. É só você puxar ele pro lado. E botar na opção que você quiser. Então olha só. Nossa alerta tá feito. Tá feita a nossa alerta. Em dois passos simples. Você colocou aquela imagem que você acabou de personalizar aqui. Ah mas Ian. O texto tá escuro. Tá errado. Tudo bem. Você pode personalizar aqui ó. A forma como que essa imagem aparece. O que eu mais recomendo é esse daqui ó. O primeiro. E olha que legal. Eu vou tirar aqui esses now following. Cortar isso. Deixar só o nome. Se você botar aqui ó. Entre chaves. Chaves. Name. Ele vai puxar automaticamente o nome da pessoa que seguiu. Vai aparecer aqui. Então olha só. Vou simular novamente. Novo seguidor. Não tá nem aparecendo o nome né. Vou vir aqui em text settings. E aqui embaixo. Eu vou botar o size. Que é o tamanho da letra. Vou botar. Aqui é uma coisa de chute. Tá. Eu vou botar em 30. E aqui em line height. Vou botar em 20. Ó. Tá vendo que apareceu aqui embaixo? Um vale. Que foi o último nome. Vou dar um ok. Pronto. Tony. Tá. Agora a gente vai botando aqui 25. Desceu. Então 20. Subiu. 18. Subiu. Aqui 11. 11 ficou certinho no meio. Então eu vou botar 10. 10 ficou perfeito. Pode aumentar um pouquinho o tamanho. Follower. E olha só. Ficou certinho. Olha que irado. Agora eu posso mudar a cor. Vou botar tudo maiúsculo também. Tudo minúsculo. Eu quero botar uma cor nele. Quero botar ele aqui embaixo de vermelho. Pra combinar com alerta. Vou simular de novo. Olha só. Ficou perfeito né. Eu poderia botar uma outra cor aqui também. Mas eu gostei do vermelho. Então. Tá feito o nosso alerta. Posso aumentar o tamanho. E conforme eu vou aumentando o tamanho. Eu vou ter que aumentar também a linha. Line height é a altura da linha. Tá. Então eu vou botar aqui em 9. Acho que 9 fica certinho. Simular de novo. Ó. Ficou certinho. Agora é só salvar aqui. Vai clicar nesse clips. E aqui embaixo. Copy to clipboard. Ele copiou pro Ctrl V. Então você não pode copiar mais nada no seu Ctrl C agora. Vou abrir aqui o OBS. Bom. Tô aqui no meu OBS agora. E eu quero colocar aquela overlay configurada já. Aqui no meu OBS. Então eu vou vir aqui nas fontes. E agora você tem que entender que existem dois tipos de fontes. Existem fontes de navegador. E de imagem. Então. Se eu quisesse botar aquela imagem só que eu baixei aqui. Então vamos lá. Aqui ó. Fonte de imagem. Pra você entender o que eu tô falando. Fonte de imagem. Eu vou botar aqui. Imagem place it. Tá. E aqui eu vou explorar. E vou pegar aquela imagem que eu acabei de baixar. Tá. E vou botar aqui. Tá. Pegar dos bits por exemplo. Peguei aqui. Ele tá salvo como uma imagem. Tá. Ele tá salvo aqui na imagem. Posso fazer o que eu quiser com ela. Diminuir. Enfim. Fazer o que eu quiser. Vou deixar aqui do lado. Ficou bem clean. Bem legal. Agora. Se eu quiser botar como navegador. Eu tenho que vir aqui no maisinho. E fonte de navegador. Aqui ó. Maisinho. Seguia pelos símbolos. É o mundo. Em inglês vai tá browser. E em português navegador. Então eu vou botar aqui. Alertas place it. Agora ele vai aparecer aqui ó. Fonte de navegador. Agora eu vou clicar no link. Vou colar o link que eu acabei de copiar lá do stream element. A largura e altura é muito importante você fazer isso aqui direito. Pra não ficar me enchendo o saco nos comentários depois. Falando que eu não expliquei. Então ó. Largura e altura. Você tem que botar o mesmo que tá aqui no stream element. Ele funciona diferente do seu OBS. Então ó. Você vem aqui. Diferente do OBS não. Diferente do Streamlabs tá. Então aqui 1920x1080. Que foi o que eu mostrei lá no início da overlay. Que eu ia fazer em 1080p mesmo tá. E aqui pronto. Não vai aparecer absolutamente nada. Porque não tem nada acontecendo aqui. Bom. Eu vou vir aqui no meu stream element. E vou simular um seguidor. Emulate. Follower alert. Ó. O novo seguidor. Magician. E aqui no OBS também aparece. Tá animado. O nome é bonitinho e animado. Vou botar agora o de Beats. Que eu não fiz. Mas ó. De Beats é esse daqui. Já tava feito lá tudo errado. Pro inglês. Pro feio. Mas agora eu vou simular de novo. O de seguidor. Vamos ver como é que aparece. Ó. Apareceu aqui de novo. O novo seguidor. Christian. O nome tá animado. Tudo legal. Então. Essa é a diferença de uma fonte de navegador. E uma fonte de imagem. Tem duas formas de você adquirir esse design. Um deles é você comprando esse único design. Mas e ó. O site não é gratuito. Não. O site não é gratuito. É uma empresa. Eles precisam ganhar dinheiro. Mas eles são uma empresa incrível de design. Que fazem tudo que você precisar. Desde logo. thumbnail. Capa de YouTube. Banner. Overlay. O que você precisar. Eles fazem. E aqui você pode comprar ele por R$9,95. É só esse design. Sem marca d'água. Sem nada. Livre pra uso. Tá. E por R$9,90 é muito barato com design. Ou você pode fazer o que eu indico. Que é o que eu faço. Você assina o plano ilimitado. Que é por mês. Ou anual. Olha aqui. Por mês é R$19,90. E o anual R$119,90. Ou seja. É muito barato. Sai R$10,00 por mês. Vou dividir aqui na sua frente. Olha aqui. R$19,95. Vezes 12 meses. Dá R$239,00. Mas aqui tá R$119,00. Tá com desconto de 50%. Dividido por 2. Dá R$119,70. Eu dividi por 2. Mas era pra ser um pouquinho menos. Porque é 49%. Ou seja. R$10,00 por mês. Isso é o que? Um Guaravito hoje em dia. R$10,00. Então. Você assina. E vale a pena. Porque você pode baixar o site inteiro. Sem pagar nenhum centavo a mais por isso. Como assim o site inteiro? Ah. Vamos lá. Que você gostou de uma logo. Vai lá e baixa. Sem pagar nada. Edita como você quiser. Baixa pra você. Agora gostou de uma alveja. Edita como você quiser. Baixa pra você. Gostou de uma introdução. Um banner. Uma thumbnail. E assim vai pro resto do site todo. Então rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peguei alguns vídeos que eu já tinha feito. Que eu achava que seria interessante fazer esse mix. Na playlist Best of Young. Se você não conhece ainda. O link tá aqui no card. São os melhores e dos melhores vídeos que eu já fiz. E vou juntando pra você. Pra ter um vídeo mais resumido. Mais direto ao ponto. Que você precisa. Então se você gostou. Deixa aqui abaixo seu feedback. Sobre essa playlist. Eu vou te indicar esse vídeo aqui agora. Pra você fazer um conteúdo de qualidade. Que é como você pode escolher a sua webcam. Pra poder ter uma iluminação decente. Uma câmera decente. E poder criar o seu conteúdo com qualidade. Então vou ficando por aqui. Valeu.